Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim trazer aí uma ótima notícia, que é a promoção do impulso dos 2 milhões de Quai Gold por semana. Essa promoção voltou, promoção muito benéfica, promoção realmente muito boa mesmo. Vou expor para vocês todos os detalhes aí, mas gostaria de convidar quem não for inscrito para já se inscrever no canal, já deixar o like no vídeo e, claro, também participar dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e agora também o grupo de Facebook, que eu estou deixando o link de todos esses grupos aqui na descrição do vídeo. Basicamente, para você poder trocar uma ideia, divulgar os seus códigos e links de indicação dos sites e aplicativos de renda extra que você já tem aí, já ganha o dinheiro, mas, claro, sempre bom divulgar mais para acabar ganhando mais e foi pensando em vocês que a gente fez esse espaço. E também você fica lá sabendo de notícias, novidades e bugs, que querendo ou não, acontece muito bug mesmo nos aplicativos e sites de renda extra. Então, pessoal, vamos lá no Quai e a gente já vai apertar no canto inferior direito nesse boneco aqui. Na parte de cima, a gente clica na moeda dourada. Pessoal, aqui rolando um pouco para baixo, a gente já encontra Ganhe 2 milhões de Quai Gold semanalmente. Convide amigos e ganhe mais Quai Golds. Os seus amigos podem te impulsionar todos os dias. Vou apertar em Ir. Como vocês podem ver, eu já estou com 10.800 Quai Golds só nessa rodada. Lembrando que essa promoção tem um ciclo semanal aí que começa toda segunda-feira e termina domingo. Tem vezes que acaba não acontecendo essa promoção. Estava, acho que é duas semanas sem acontecer, mas aí voltaram e sempre que acontecer vai ser assim. Começando segunda e terminando como último dia domingo o ciclo da promoção. É muito boa mesmo essa promoção, pessoal. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você poder entrar fácil aí no impulsionamento do Quai, já ganhando Quai Golds. Mas tem que deixar uma coisa bem clara. Pessoal, essa questão aqui, que está embaixo dos 10.800. Você receberá Quai Golds cada vez que atingir um marco novo. No caso marco, acho que poderia ter sido melhor explicado como meta. Ou seja, o que você vai ganhar é o que você desbloquear no cadeado aqui. Cada meta que você for batendo vai passar para o seu saldo principal de Quai Golds, que é esse aqui da sua conta do Quai. Se não bater meta, o excedente ali, que fica entre uma meta e outra, vai desaparecer simplesmente. Você vai perder, não vai ter mais acesso àquilo. Chegando domingo, o que você tiver batido de meta já vai ter passado para o seu saldo de Quai Golds. O que você não bater de meta simplesmente vai desaparecer e não vai poder ser utilizado para uma próxima promoção. Esse é um detalhe muito importante. Por exemplo, aqui. Estou com 10.800 Quai Golds nesse exato momento. A última meta que eu bati foi de 7.000 Quai Golds. Ou seja, eu já ganhei, já passou lá para o meu saldo do Quai geral, 7.000 Quai Golds. Porém, como vocês podem ver, 3.800 Quai Golds dessa forma estão ficando para trás. Ou seja, se eu terminar com 10.800 Quai Golds essa semana no domingo e não conseguir ganhar nada mais do que isso, vou ter fechado apenas com 7.000, que foi a última meta que eu bati. Os 3.800 excedentes, que ficou entre uma meta e outra, ficou acima de 7.000, mas não chegou na próxima meta, que é 12.000. Isso aí, os 3.800 vão ser descartados. Não vai valer nada mais, vai desaparecer simplesmente, pessoal. Então, é bom deixar bem claro isso. Você só ganha mesmo as metas que você bater. Então, é isso aí, pessoal. Uma promoção muito boa, mas sempre tem que usar com bastante consciência. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu e um grande abraço.